Se não me engano, estiveste no Luxemburgo há uma vezenda de anos. Ui, ou mais. Eu acho que foi em 97. Eu acho que foi na torneia do Saber Amar que nós viemos cá. E nevou, portanto, era inverno. Lembro-me que havia neve. E lembro-me também que tocámos num pavilhão completamente cheio. E lembro-me também que uma hora antes do concerto começar, a banca do Merchandise já tinha vendido tudo. As t-shirts todas, os discos, portanto. Tenho boas memórias, portanto. Então este regresso é um regresso positivo, com boas memórias? Uma geração no festival, que eu acho uma boa ideia, juntar coisas. Vou cantar quatro músicas, mas é importante regressar. Especialmente porque é o ano em que eu vou lançar a minha carreira a solo, depois do fim dos Delfins e de 25 anos com os Delfins. Em abril será apresentado em Portugal, no início de abril, o novo single, o single do meu regresso, portanto também é bom voltar ao ativo e vir ao Luxemburgo.